No final da manhã desta sexta-feira, dia 6, o governador esteve em vários lugares do sul do estado de Santa Catarina. Um dos lugares que o governador passou foi aqui na cidade de Forquilinha. Motivo da vinda do governador do estado de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, aqui na cidade de Forquilinha, foi assinar um convênio da revitalização da avenida 25 de julho. Uma avenida tão muito tão esperada. Quem fala isso são moradores próximos. É, vem comentado há muitos anos, é a ideia, mas até então não existia recurso para desenvolver esse projeto. Agora, com a participação do governo do estado, que está trazendo recurso aonde a administração municipal tomou a iniciativa de projeto que só vai somar o município e para a região. Mais de 20 milhões aqui, uma única obra, investidos de forma municipalista, como é o nosso governo. A gente tem feito isso em todas as regiões. Passamos pelo Balneário Cão, pelo Gaivota, enfim, Arroio Silva. Estamos chegando aqui em Forquilinha agora com esse movimento de trazer recurso do estado para os municípios. Daquele movimento que a gente pregava lá em 2018, era mais Brasil, menos Brasília. Nós estamos fazendo na prática aqui mais Santa Catarina, menos estado, menos governo do estado de Santa Catarina. Ou seja, deixar o dinheiro onde as pessoas vivem, onde as pessoas criam seus filhos, educam seus filhos e precisam de qualidade de vida. Forquilinha, governador, está crescendo muito no setor metal mecânico. Forquilinha cresce muito. E Forquilinha é a cidade das oportunidades por vários ingredientes, mas também pelo fato de ter a energia mais barata do Brasil. E agora, com essa revitalização da Avenida 25 de Julho, que é um divisor de águas para a cidade de Forquilinha. A nossa cidade, ela vai aproveitar um outro viés, além de tudo que já tem no agronegócio e na indústria, que é o viés turismo. Mostrando, através do caminho turístico, governador, a linda história dos nossos colonizadores, dos nossos desbravadores. Deixando a cidade bonita e a cidade apta para receber investimentos, para receber a visita das famílias, não só aqui da região sul de Santa Catarina, mas as famílias de todo o Brasil.